E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. Amigos, aprendi com meus pais que ser honesto é uma obrigação. Portanto, avalie e pesquise cada candidato ao Senado. Ao final, escolha aquele que será o melhor para Goiás. Por isso, peço seu voto de confiança. Conheça mais sobre João Campos, o nosso senador. Acesse e confira as propostas para Goiás. Amigas e amigos, a vida da gente está sempre em transformação. O país também. Esse é o desafio dos homens públicos. Criarem leis, projetos e obras que acompanhem o ritmo dessa transformação. Temos que eleger políticos experientes e honestos. E que respeitem o seu voto. Eu sou Manu Jacobi, candidata para o Senado em Goiás, pelo PSOL e pela rede. Veja meu vídeo sobre cotas raciais das minhas redes sociais. Para a presidente Lula e para a governadora Cíntia Dias. Essa eleição é decisiva para o Brasil. Nosso povo está cansado de tanto desrespeito, violência, fome, miséria por toda parte. Um governo jamais deve ser usado para espalhar mentira, para ameaçar a democracia, negar a ciência, semear ódio e intolerância, estimulando a violência na casa das pessoas. O governo deve servir para cuidar e proteger os que mais precisam. Para gerar oportunidade e garantir dignidade para o nosso povo. Goiás é um estado rico. Não faz sentido nós termos tanta miséria e desalento pelas ruas. O nosso povo merece respeito. O nosso país merece respeito. A esperança este ano é elegermos Lula presidente e colocarmos o povo no orçamento. Queremos paz para poder crescer e prosperar. Eu sou Denise e minha história sempre foi na luta popular. Peço seu apoio e o seu voto para ser a sua senadora. Denise 651 Muita gente não sabe, mas eu nasci numa pequena cidade de Itacoarau. Filho de um pai taxista, de uma mãe costureira, que eu tive muitas dificuldades para me formar em engenharia e de ser empresário. Eu vejo que as pessoas podem chegar muito mais longe se tiver a presença do governo. Eu no Senado, isso vai acontecer. É o Will de Moraes É dois, dois, dois Cartão da Mulher Empreendedora Conheça essa e outras propostas nas minhas redes sociais. A experiência de ter criado a UEG, a Bolsa Universitária, a FAPEG, de ter implantado colégios militares e escolas de tempo integral, me ensinou a valorizar ainda mais os professores e a qualidade do ensino. No Senado, é preciso ter compromisso com a educação de Goiás e do Brasil. Experiência tem nome Barcone, Barcone 4, 5, 6, Barcone Senador Começa agora o programa do Antônio. A dona parecida, do Matheus, o programa do povo goiano. Como deputado federal mais votado da história de Goiás, sempre trabalhei pelo povo. Durante os meus mandatos, não ficou nenhuma cidade sequer em Goiás sem receber recursos. Todos os 246 municípios foram contemplados em diversas áreas. Por exemplo, monitoramento eletrônico para garantir serviços de inteligência e segurança em mais de 120 municípios. Durante a pandemia, enviamos respiradores para todo o estado, salvando milhares de vidas. Foram mais de 240 milhões em recursos repassados para Goiás. Isso sem falar que foi o único parlamentar goiano que abriu mão de privilégios na Câmara Federal. O delegado, o Valdir, é assim. Pensa no povo e trabalha para o povo. Agora é o delegado, o Valdir no Senado. Agora é Valdir Senador. Você pode até dizer que não conhece o Valdir. Mas o seu filho e a turminha da escola, o trabalho dele, eles já conhecem. Ônibus Escolar para a Zona Rural. Trabalho do Valdir. Como deputado destinei recursos para a compra de mais de 150 ônibus escolares. 128 só na área rural. Além da construção e reforma de escolas e creches. E é com o trabalho que se faz as mudanças. Eu sou o Valdir e quero ser o seu senador, para que Goiás possa ser muito mais. Meu senador é Valdir. Vote nos candidatos a deputado estadual pelo PSB. Goiás sem violência contra as mulheres e com igualdade racial. Lucilene Calunga, deputado estadual, 40-100. Amarildo Rocha, 40-0-10. Deputado estadual, governador irmãos homens, 40-3-4-5. Janaína Almeida, 40-2-2-5. Eraci Pimentel, deputada estadual, 40-1-3-6. João Poucas e Boas, deputado estadual, 40-3-6-7. Jusceli Estevam, deputado estadual, 40-2-3-4. Sérgio Bravo, deputado estadual, 40-111. Vote 14. Marcilei Norato, 14-300. Márcio Soares, 14-114. Marco Recusum, 14-007. Vote nos deputados progressistas. Sou o Cleonão do Povo, a renovação do Estado de Goiás, com o número 11-4-5-6. E o meu senador é Baldi. Sou a enfermeira Thaís Mendonça e vou lutar para melhorar a saúde de todos os goianos. Para deputada estadual, enfermeira Thaís Mendonça, 11-202. Meu senador é Baldi. Sou Tiago Pedagrande e vou trabalhar pelo produtor do campo. Fui prefeito de Faina e conheço a realidade dos municípios goianos. Tiago Pedagrande, 11-222. Meu senador é Baldi. Sou Silene Borba, valorizo muito a educação. Fui vereadora em Goiânia, participei da criação do cheque moradia. Peço o seu voto. Meu número é 11-100, meu senador é Baldi. 70-800. Eu sou Ketrin do canal Ketrin Moura com os pés. Anápolis terá a sua representante na Assembleia Legislativa. Vote Ketrin com os pés 70-800. Candidatos a deputado estadual pela União Brasil. Eu sou a Sargento Silvana Maria, 4493. Carrego a força e a coragem do bombeiro goiano. Principalmente da mulher bombeira. Serei a sua voz na Assembleia. Sargento Silvana Maria, deputado estadual, 4493. Olá, sou Gena Carlos, vereador por Anápolis. E sempre lutei pelos direitos de todos os cidadãos. Em especial dos servidores públicos. Gena Carlos, deputado estadual, 44100. Seu servidor para o Goiás. Sou Tatiana Andrade, candidata a deputado estadual, 44144. Na Assembleia, quero representar as mães de todo o nosso Estado de Goiás. Juntas, vamos fazer mais. Tatiana Andrade, 44144. Sou a Tenente Raina, policial militar especialista em direito constitucional. Sei como aplicar a lei e também como criá-las. Sou contra o aborto, mas a favor do planejamento familiar com apoio do Estado. Tenente Raina, 44556. Sou Chico Zeca, candidato a deputado estadual, instrutor de trânsito, presidente da Associação das Alto Escolas de Goiás. Governador Ronaldo Caiado e deputado Chico Zeca, 44456. Sou Sérgio Sandri, 44145. Vamos lutar contra o aumento abusivo do ICMS geral e dos combustíveis. Conto com o seu voto, 44145. Sou Maria Páscoa, deputada estadual, 44030. Um país educado em nível crime. Maria Páscoa, 44030. Para deputado estadual, vote 3001. Paulo Nova Visão. Para deputado estadual, vote 30190. Sargento Vaguinho. Podemos 19. Sou Daniel Rodrigues e peço seu voto, 19,015. Murilo Rodrigues, número 19,199. Paulo Magalhães Filho, 19,010, mudança e renovação na política. Sou Ruth Oliveira, meu número é 19,999. Fernanda Maia, tia do suco, 19,305. A vida é feita de escolhas. Escolhi ter Deus no coração, porque sei que só o amor puro pode transformar. Escolhi estar presente na dor, porque conheço de perto o sofrimento. Escolhi servir ao próximo, porque sei que um dia todos vamos precisar. Agora, preciso da sua ajuda para continuar minha missão de cuidar das pessoas. Está na sua mão. 1, 2, 3, 4, 5. Para deputado estadual, é doutor Jorge Moraes. Sou a Cátia. Fui a candidata governadora do Lula em 2018. Agora, sua deputada estadual, 1303. É Lula lá, Cátia cá. Sou Antônio Gomidi. Fui prefeita em Anápolis por dois mandatos. Agora, como deputada estadual, peço seu voto. Por nossos direitos sociais e ambientais, vote Marina Santana, Deputada estadual, 13 mil. Peço seu voto. Luiz César Bueno, 13188, pela geração de emprego e renda. Vote para deputado estadual Mauro Rubem, 13789. Chega de tirar nossos direitos pelas mulheres, pela educação e toda a classe trabalhadora. 13123, serei a sua voz. Representa a luta da moradia, que já tirou mais de 40 mil famílias do aluguel. Isaura Lemos, 6523. Sou Fabrício Rosa, policial, professor e defensor dos direitos humanos. Nos siga nas redes sociais, renove sua esperança e vote 13200. Edinaldo Benedito, 43022. Luciana Amaral, 43 mil. Paulinho do Esporte, 43003. Ângela da Saúde, quilombola na luta por uma saúde de qualidade, 13999. Pela juventude, emprego e educação. Vote Fabio Júnior, 13113. Para a favela vencer de verdade, vote Biel, 13333. Candidatos a deputado estadual, republicanos. Olá, meu nome é Ana Machado, criadora do projeto Arara Solidária. Quero fazer muito mais. Para isso, eu peço seu apoio e seu voto 10444. Chama! Olá, amigos e amigas. Sou Vilma Gleice da Saúde. Venho pedir o seu voto, o seu apoio, para poder fazer a diferença na Assembleia Legislativa. A força do esporte e em defesa da família, vote tranquilo. Vote Eduardo Grilo, 10, 5, 5, 5. Tamo junto! Deputados estaduais do PSD. Sou a Rafaela Bessa, candidata a deputada estadual, missionária católica, mãe, esposa e empresária. Vote 55653. Sou Max Menezes. Vamos juntos melhorar a vida das pessoas em Goiás. Para deputado estadual, vote 55010. Para deputado estadual, vote Will de Cambão, 55555. Sou Lucila do Recanto, protetora dos animais há mais de 30 anos. Preciso do seu apoio na luta contra os maus tratos. Vote Lucila do Recanto, 55999, deputada estadual. Wesley da Zool Media, 55655. Candidatos a deputado estadual pelo Solidariedade. Professora Selma, 77077. Cristóvão Machado, 77100. Luiz Sampaio, 77777. Antônio Carneiro, 77123. Candidatos a deputado estadual patriota. Sou vereadora Uelma Lira, candidata a deputado estadual, número 51222. Peço seu voto. Meu lema é, não só falar, mas agir. Sou o engenheiro Lineu Olimpo, ex-prefeito de Jaraguá e ex-presidente do SEAD. Para mais desenvolvimento de sua cidade e região, vote Lineu, 15044. Sou fundadora da ONG SOS Animais, vereadora por ANAPES, idealizadora do projeto Empreenda Mulher e candidata a deputado estadual. Vamos lutar por políticas públicas para Goiás. Celiane da SOS 15505. Alô Goiás, eu sou o Cristiano Castro, candidato a deputado estadual 15800. O novo nome para fazer a diferença. Arrocha Goiás com 15800. Sou o deputado Henrique César e mais uma vez eu peço seu voto. Defendo a família, a moral, os bons costumes. É por Goiás, é por você, é para o nosso bem. Henrique César, 20 e 100. Deputados de São Luais, PSDB, Cidadania. Sou candidata em nome das mães que têm filhos portadores de doença rara. Muitos não podem comprar remédio de alto custo. Conto com seu voto. Sou médico e tenho experiência como deputado estadual para fazer ainda mais pelo nosso Estado. Peço seu voto. Gustavo Seba, 45222. Olá, meus amigos. Sou Tiãozinho. Trabalho na área da construção civil. Sou candidato com o número 45213. Precisamos ser representados. Estou com o Marconi, 456. Inicia agora o programa da esperança. Pessoal, o vídeo. Olá, sou Luna. Sou candidata a deputado estadual. Número 50100. Meu nome é Sonilce. Sou candidata a deputado estadual. Meu número é 50127. Sou a professora Miranda. Meu número é 50027. Vote na seleção de deputados que quer Goiás de mãos dadas com o Brasil. Construindo uma nova história na política. Vote Alessandro Carvalho, 22999. Antônio Donizete, um filho de trindade a serviço do povo de Goiás. Por uma educação sem coitadinho, professor Reginaldo Pacheco, 22222. Para uma educação melhor, vote. Professora Laís, 2201. A mulher faz a diferença. Paulo César Martins, da Casa de Apoio. Nunca me envolvi em corrupção. Minhas mãos são limpas. William Cerone, 22400. A marca do povo, a marca do eletricista. Olá, eu sou Cíntia Dias. Estou candidata a governo do estado de Goiás. E quero representar você, trabalhadora e trabalhadora, que aqui nesse estado vive, mas com poucas condições. Condições de vida digna, de emprego de qualidade, escola e educação. A gente precisa mudar essa realidade. A gente só vai fazer isso juntos e juntas. Vem com a gente. Vote 50, pessoal. Pessoal, esse é o meu primeiro programa. Eu vou contar um pouquinho de mim para vocês. Aliás, deixar o presidente Bolsonaro falar sobre mim. Em Goiás, quem quer vir candidato a governador? Ele é um cara competente, é inteligente, é trabalhador, entende os assuntos, se empenha, busca soluções. Então tem tudo para dar certo. Advogado e major do exército, Vitor Hugo é deputado federal e foi líder do governo. E é o candidato de Bolsonaro em Goiás. Vote 22 e vamos juntos com o presidente Bolsonaro fazer Goiás crescer de mãos dadas com o Brasil. É o major, é Vitor Hugo é 22 com o Bolsonaro. Chama, 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 chama o major é 22. Começa agora o programa de Volmir Amado, o governador do presidente Lula em Goiás. Somos todos irmãos, ninguém mais vai ficar para trás. Conforme o governador, o povo será amado, o cerrado respeitado, protegido e bem cuidado. expandimos enormemente a área de saúde. Acompanhei pessoalmente a gestão da Santa Casa de Misericórdia, porque ela também foi e é hospital escola, hospital ensino para a área de saúde da universidade. Acompanhei toda a estruturação na implantação do SAMU desde as suas origens aqui no município e a importância que o SUS representa para a saúde pública em Goiás e no Brasil. Veja o que Volmir Amado vai fazer pela saúde de Goiás. Volmir vai zerar a fila de cirurgias no Estado. Volmir Amado vai colocar para funcionar a rede de hospitais de urgência em todas as regiões. Como governador, ele vai gratificar os médicos e servidores por produtividade, além, claro, de fazer concurso público para todas as funções dentro da saúde. Eu sou o candidato a governador com mais experiência de gestão. São 28 anos de gestão. E é isso que eu quero colocar para Goiás. Quero colocar toda esta experiência de liderança e de gestão a serviço do povo de Goiás. O Volmir foi reitor e me ajudou a fazer o ProUMI, programa que colocou 2 milhões de jovens no ensino superior. Quero, com a ajuda do Volmir, colocar Goiás no estrito do desenvolvimento com muita inclusão social. Por isso, vote 13. Vote Volmir, governador. É impossível o Estado avançar se não for governado por pessoas com princípios. e valores de verdade. E quem tem esses valores, dá o exemplo. Eu sou o único candidato do Estado de Goiás que abriu mão do fundão eleitoral para dar o exemplo para você, para a mudança de verdade. Vote 30. Vote Edgar Diniz. Oi, gente. Esse hospital aqui foi construído por mim e pelo Magui. Tem apenas dois anos. Hoje é uma referência para todo o país. Ô, Gustavo, o principal hospital aqui na região é a BR-020. A gente está acostumado a ter que sair longe em busca de médicos. Tatiana, isso não vai acontecer. Vamos regionalizar a saúde do nosso Estado, construindo cinco complexos hospitalares regionais, que vão ser equipados com clínica, cirurgia, atendimento de alta complexidade e UTI. Conheça as propostas para modernizar Goiás. Com cartão inteligente e a instalação de 24 mil câmeras de segurança em todo o Estado. Olha, vem com a gente construir um futuro melhor para todos nós. Para isso, eu preciso do seu voto. Talvez só eu possa dizer o quanto do meu amor pelo Estado, mas não conseguir da boca para fora. Mas podendo exatamente ter provado que aquilo que eu falo é exatamente o que eu pratico. Não foi fácil. Estado totalmente colapsado. Eu vi em tantas dificuldades, mano. Com a crise fiscal e com a pandemia. Impressionante. Enquanto Goiás deu a volta por cima, em três anos e meio, isso aí é o quarto pior Estado do país para ser hoje a melhor gestão do país. Por isso que antes da gente seguir em frente, é preciso voltar um pouquinho nessa história. Vocês lembram? Quando assumiu o governo, Goiás estava quebrado. Entregue aos bandidos e à corrupção. Tudo abandonado. Sensação de terra arrasada. E para gravar, a pandemia. A gente respirou fundo e trabalhou muito. A segurança chegou e os bandidos mudaram de profissão ou saíram do Estado. A seriedade chegou e Goiás saiu das páginas policiais dos escândalos de corrupção. A educação chegou com professores valorizados e apoio completo para os nossos alunos. A saúde chegou para todas as regiões com hospitais, policlínicas, leitos de internação, UTI e vacina. O governo chegou junto dos goianos. E de mãos dadas, fizemos muito. E pode ter certeza que vamos seguir em frente e fazer muito mais. Goiás chegou chegando, minha gente. É isso que eu quero dizer a vocês. Tenham esperança. Se vocês viram que o Estado mudou, vai mudar muito mais. Vai ter muito mais educação, vai ter muito mais saúde, vai ter muito mais segurança, vai ter muito mais política habitacional, vai ter muito mais rodovia, vai ter muito mais pontes, vai ter muito mais hospitais, policlínicas em Goiás, vai ter muito mais emprego, é mais, é muito mais pelo nosso Estado de Goiás. O que a gente não sabe viver é separado, talvez seja a culpa de um coração apaixonado por você. É que é difícil segurar quando a gente tem vontade, quando é de verdade, nossa estrada conta nossa história E dá na memória mais o meu presente É cuidar de você Pra seguir em frente Vai goiás Somos um só coração Feito de tanta gente Coragem pra lutar Coragem pra fazer Um grande coração Ganhado por você Ele é um grande governador e é um homem que faz as coisas pelo Estado. É uma pessoa muito boa, O cara honesto, o cara digno O governador é ele, com toda certeza Porque ele tem ajudado bastante nós E sem ele não sei o que seria, né? Uma pessoa que valoriza o próprio Estado Ele luta pelo Estado Pelo menos mais de quatro anos na filã dele aí no governo As primeiras pesquisas apontaram E a pesquisa IPEC TVA em Uera confirma Caiado larga na frente com 61% dos votos válidos É desejo de toda a gente que Goiás siga em frente Queremos é paz, é amor, é comida na mesa, É educação, é saúde e qualidade pro povo Goiás Caiadão, né? Eu gosto do Caiado, consciente, então eu não tenho porquê não falar Ter a confiança que tem um auxílio, tem alguém olhando por nós, né? Tem um pai olhando por nós, né? Pra mim é o melhor que tem Eu não posso ter nada pra reclamar, não De verdade Paraná Pesquisas confirma Caiado é o melhor governador do Brasil Vai Goiás Vai Goiás Ganhado por você Vai Goiás Ganhado por você Aô, meu Goiás Mas eu quero dar a palavra final Arroja agora! Arroja agora!